Eu não vou fazer parte de ser spoiler nesse vídeo porque eu não quero recomendar essa série da Netflix Assim, eu já deixo avisado aqui nesse começo que se você tiver tempo aí pra desperdiçar Se você não tiver nada melhor pra fazer e se você gostar de passar raiva Essa série até que vai valer a pena pra você Mas se você quer algo inteligente, que te faça pensar, que não te deixe com raiva Que tenha coerência, sem ter personagens burros pra tramandar Essa série não vai ser adequada Porque olha, você vai arrancar os cabelos enquanto você assiste essa série Eu não tô zoando, eu fiquei muito nervoso Esse vídeo vai ter muito surto, então eu já quero deixar claro aqui Que se você gosta do meu conteúdo, já deixa o like Se inscreve no canal que é importante se você é novo por aqui Eu falo coisas boas também de séries boas e não surto sempre Só quando a série me irrita num nível igual esse daqui E comenta lá embaixo se você pretende assistir essa série Se você já assistiu a sua opinião Eu quero saber o que você achou Mas gente, Jesus Maria José Ai, me controle, me controle pra falar nesse vídeo Durante os quatro episódios dessa série da BBC chamada Inside Man Nós acompanhamos o vigário Harry Que recebe um pendrive de um dos seus devotos E esse pendrive tem pornografia infantil E a Janice, que é a professora de matemática do filho dele Acaba vendo essas fotos em uma cena tosquíssima E em vez do tapado do Harry dizer de quem eram as fotos Ele na verdade acaba prendendo a Janice no porão dele E a mantendo lá durante os episódios E entrelaçado com essa trama patética e super idiota Nós temos um prisioneiro no corredor da morte Que tá ajudando uma jornalista a investigar uma história E essa mesma jornalista conhece a Janice logo no começo da série Em uma das cenas mais legais Que assim foi a cena que eu mais gostei E ela começa uma investigação pra descobrir onde a Janice tá E essas duas tramas da série que parecem super desconexas Acabam se juntando em um ponto E temos um desfecho ridículo pra essa história Que desafia totalmente a nossa inteligência E mesmo depois de eu ter terminado os quatro episódios Ainda assim eu não acredito no que eu vi A trama da série é implausível, sabe? Eu queria dar uma bofetada na cara de todos os personagens Todos mesmos, sabe? Até no personagem que passou na rua De tanta raiva que eu tava Até a Janice, que é a vítima da série É uma personagem que eu não consegui simpatizar A carinha que ela fazia E a forma que ela manipulava as pessoas à volta dela Mesmo ela sendo a vítima Não fazia com que a gente simpatizasse com ela Não conseguia sentir um pingo de empatia por ela A única coisa que eu gostei nela foi que ela assiste CSI E ela usou coisas dos episódios de CSI pra colocar aqui na série Então ela mijou ali em todo porão Espalhou sangue por todo lugar Isso foi inteligente A única coisa inteligente do roteiro inteiro Porque o resto do roteiro é só a ladeira abaixo Tanto que eu fico abismado que o David Tennant e o Stanley Tulsi Que são ótimos atores, incríveis atores Os personagens deles são muito ruins Mas eles seguram tão bem a trama por conta das suas performances Que assim, quando eu comecei a ver a narrativa da série Eu só pensei Vocês leram o roteiro antes de assinar pra estrelar essa série? Porque eu aposto que vocês não leram E se vocês não leram é culpa do agente de vocês que deveria ser demitido É sério gente, o roteiro não tem pé nem cabeça Primeiro, quem usa um pendrive em 2022? Será que ninguém na Inglaterra conhece armazenamento na nuvem? Ou até mesmo essa professora que queria passar as lições de matemática ali Pro filho do Harry Por que que ela não mandou por e-mail? Ela não conhece o e-mail, ela conhece o Skype Ela faz a ligação ali de Skype com a irmã dela E não conhece e-mail, envia arquivos por e-mail Gente, começa por aí os erros da série Depois a gente passa pro Ed Que não podia ter escondido ali a porra do pendrive Na casa dele, deve ter tanto local Por que que ele enterrou no jardim o pendrive? E o Harry, que deveria ser a pessoa mais inteligente Já que ele é o protagonista Ele não poderia ter contado pra Janice Que o pendrive e a pornografia eram do Ed Mas não, ele só ficou encobrindo ali Falando que não era do filho dele Que a culpa não era dele Depois acabou jogando a culpa em si mesmo Daí ele decidiu prender a Janice no porão Tudo isso porque ele não quis contar a verdade Os personagens não se comunicam nessa série surreal Tanto que o Harry é o personagem mais burro Numa série de TV que eu vi esse ano Eu não penso em outro personagem a não ser ele Até agora eu me pergunto Por que que ele ainda deixou a bagaça do pendrive na igreja? E eu também preciso falar do Ed Porque, meu Deus Que personagenzinho Ai, revoltante Ele gritando e se esperneando Parecia que ele tava pedindo uma bofetada na cara Eu tava querendo dar um tapa pra ele Voltar à realidade E eu aposto que o Harry Se tivesse realmente dado um tapa Ele confessava que o pendrive era dele Porque o Harry ficou ali fazendo um joguinho Pra ver se ele confessava Pra tirar a culpa das costas Mas aí o Harry é muito tapado O Harry é muito passivo E esse enredo deles dois nunca ia pra frente A gente só teve cenas gratuitas Que era pra ter suspense Mas eu só tava com raiva Não era nem suspense que eu sentia Era raiva Sem contar que o enredo do presidiário Também não fede nem cheiro aqui, né? Porque foi tão inútil Que teve uma hora que eu tava dando risada A série tentou transformar ela em um Sherlock Hannibal E quanto mais ele achava que tava arrasando Mais esse enredo se tornava presunçoso E a trama só decaía Sério, eles insultam nossa inteligência Tentando fazer esse presidiário ser mais esperto e fodão Do que todos os outros Mas eu não conseguia levar isso a sério Eu dava risada O piloto da série já tava tão intragável Que eu tava tentando encarar tudo isso Como uma pataquada, uma comédia Não dava pra encarar essa história de uma maneira séria Nada aqui tinha coerência pra gente realmente ficar ali fixado Assim, o suspense psicológico em alguns momentos funcionava Isso eu não posso negar E só funcionavam também Porque a gente já tava irritado com a história idiota Que assim, quando tinha uma ceninha um pouco mais intensa A gente juntava esse negócio de irritado com a história Com a cena E a gente queria saber como toda essa doideira ia terminar Então a gente ficava um pouco tenso Mas é só por isso mesmo Não tinha outra explicação Tanto que as melhores cenas foram as que o Harry conversava com a Janice no porão E assim, ver o Harry se afundando mais e mais a cada episódio Era bom demais Uma das minhas coisas favoritas dessa série Porque ele não é um personagem empático Então tava me lixando pra ele E também tava me lixando pra Janice Essa série é tão medíocre Que todos os fatores Todos os personagens Mesmo que sejam bem interpretados São muito vazios E muito mal desenvolvidos E a gente não liga pra nada Sério Chegou ali no último episódio A esposa do Harry foi atropelada E uma cena super premeditada e inimpactante Que parecia até uma cena recriada de premonição Porque eu não senti nada Eu não senti absolutamente nada Não senti impacto Não senti emoção Eu fiquei ali Hum, tá Tá acabando, né? E o filho idiota do Harry Que ficou preso no porão com a Janice E os dois ali quase morreram asfixiados com o aquecedor E o tapado desse menino tava com o celular E poderia ter falado pra mãe dele Ligado ali e avisado Ô, tô morrendo aqui no porão Ou até mesmo ter falado com o pai Porque ele ficou 30 minutos Batendo na porra da porta E chamando o pai E depois Quando ele poderia falar pro pai Onde ele tava Ele não falou Daí ele do nada Atacou a professora A gente até pode deduzir Que assim O monóxido de carbono Fez isso acontecer com ele Porque ele tava ali alucinando Blá, blá, blá Mas não dá pra gente deduzir isso Porque a escrita da série Tava tão fanfiqueira Que eu não duvidaria Que os roteiristas Colocarem essa cena Só pra gerar algum impacto Impacto esse Que nem gerou A gente nem conhecia direito o filho Por que que eu ia me importar E dele matar alguém Eu não tava ligado Mas a cereja do bolo Foi ver no final Que o Harry ficou a série inteira Tentando livrar a cara do filho Tentando se culpar Pela pornografia Ele até baixou fotos ali De pornografia Pra se incriminar E eu fiquei imaginando Cara, você teve mais esforço Pra fazer tudo isso Pra tentar se incriminar Do que pra pensar Que quando a gente Baixa um arquivo No nosso computador Ou quando a gente Transfere pro pendrive Fica ali vestígios De onde você tirou esse arquivo E também O seu filho É um garoto branco Você é um vigário A polícia ia acreditar em vocês Não teria provas Pra incriminar vocês Vocês poderiam ter falado Que era o cara Iam encontrar coisas Na casa dele Porque quem tem essas merda Tem mais merda escondida Então Você foi muito burro No começo você foi burro O cara que te entregou O pendrive Era perturbado Já tinha ali Um caso de suicídio Ele já tinha ali Um histórico Provavelmente a mãe dele Também sabia dessas fotos Então ela falaria A verdade pra polícia Mesmo que ela mentisse E eu descobri em algum momento Mas a polícia estaria do seu lado Você é a porra de um vigário Se você fosse qualquer outra pessoa Se você fosse negro Eu até falaria Ok Eu entendo a trama da série Mas você é branco A polícia sempre fica do lado dos brancos Não que eu quero entrar em pauta racial aqui Mas Mas não O demente do Harry Que é o pior personagem dessa série Eu acho que é ele que tem problema mental Ele quis proteger O Edzinho Ah pobrezinho É só uma pornografia infantil Deixa eu proteger ele Eu deveria levar a espetárea E fazer polícia junto com a Janice Claro que eu deveria Mas não Não farei isso Porque é melhor fazer Toda essa doideira acontecer Né Que inferno de série idiota E notem que a série Transformou um assassino No corredor da morte Em um fofinho relacionável Também trabalhou pornografia infantil Como fosse uma coisa super esnobada E ainda transformou um vigário Em um torturador impiedoso Enfim Todo mundo problemático nessa série Os próprios soteristas São mais problemáticos Que os personagens O Sidemen é uma grande bagunça Cheia de personagens idiotas Burros E chatos E o final Mostrando o Harry sendo preso Até que foi delicioso Foi a conclusão que eu esperava E aliás Se vocês notarem Ele protegeu um pedófilo Acabou sendo preso A esposa foi morta O filho provavelmente Foi preso também Já que ele deu marteladas Na Janice E ela tava viva no final E por falar na Janice Na cena pós-crédito A gente viu ela conversando ali Com aquele assassino Ali no corredor da morte Porque ela queria matar Um marido Que a gente nem sabia Que ela tinha O produtor deve ter colocado Essa cena Para dar uma segunda temporada Mas com a força de Deus Deus é bom Ele vai cancelar Essa série Vai fazer ela Só ficar uma série Para ninguém mais assistir Glória a Deus Deus Ouça minhas palavras Você não merece Uma série dessa Ligada ao seu nome Porque tem igreja envolvida Hein Ouve isso hein Mas era isso que eu tinha pra falar Passei muita raiva Nessa série Vou tomar um calmante agora Depois de gravar esse vídeo Porque Sem condições E eu quero saber de vocês O que vocês acharam Vocês concordam comigo? Eu poderia falar mais Da série na verdade Eu anotei mais pontos Aqui no meu bloco de notas Mas eu prefiro Me abster aqui nesse ponto Porque No coração tá disparado De raiva já Não consigo mais Mas era isso Beijo Se inscreve Deixa o like Comenta Até o próximo vídeo Tchau